E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Harry Potter e Osílicas da Morte parte 1 E bora lá então estar aqui com a nossa campanha E no último vídeo a gente foi até Godric's Hollow E teve lá os eventos de todo o que acontece lá Enfim, bora lá dar início aqui a continuidade daquele episódio, obviamente E a gente parou aqui pra fazer esses três encontros aqui, né, novamente De novo, né, pela terceira vez que tem esses encontros Enfim, bora lá fazê-los então, né Completos os encontros em qualquer ordem Obviamente a gente faz na ordem normal, né O campo... o acampamento dos Snatchers Ou não sei qual que é a tradução de Snatcher, né, enfim A patrulha dos Snatchers localizar alguns procurados Liberte os prisioneiros, nasce dos trouxas Bora lá então, né Ok, daqui é só pra resgatá-los, né Na teoria é tranquilo Acabou? Ah, ó, um Já tem dois aqui, já Ah, um de quatro Dois de quatro Ok, vai faltar só mais um Ok, vai faltar só mais um Obrigado, obrigado whom E tem um símbolo aqui também E tem um símbolo aqui também E tem um símbolo aqui também A última está aqui Stupify 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 Más horas aí Mas concluímos, concluímos Muito obrigada Agora vamos então pro próximo A Neblina Del Como se as patrulhas dos Snatchers e os Comensais da Morte não fossem perigosos o suficiente Essa floresta também abriga o Inferi Defenda-se contra todos os inimigos e proteja os nascidos trouxas Ai lá vai, tem que proteger os cara Ai, missão concluída Ufa, nossa Ok, então vamos lá fazer a última missão Que são as ruas de Godric's Hollow Os Comensais da Morte estão patrulhando o Godric's Hollow Na caçada pelos procurados Resgate os nascidos trouxas que eles capturaram Ok, a gente começa da igreja já Do cemitério no melhor dis gep Do cemitério no melhor desenho Usa por segura , um lugar Do mar Estran rápido Ai um louvor E eu Roz Ah! 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 Achei por isso. Ah! 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 Ok, descantamos mais um. Foton dois. Obrigado, muito. Obrigado. Obrigado. O que? Nós devemos continuar. Eu acho que, por tanto que não vamos a qualquer lugar que possa ser associado com você, nós devemos estar seguros. O que com o Ron? Se ele fosse voltar, ele iria voltar agora. Nós precisamos continuar. A Força de Dean. Eu vim aqui uma vez com a minha mãe e o pai. Há anos. Por que você não estabelecer a campanha? Eu vou ver a floresta. Aqui o lugarzinho é agradável, né? Bem legal. Aqui o lugarzinho é agradável, né? Não! Não! Vim aqui! Vim! Vim! Vim aqui! Vim aqui! Os magias estão mais fortes. Os Kringos! Estupidez! 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 Quem te enviou? Estupidez! 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 Stop! Gringo! Estúpido! 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 Não! Veja! Estúpido! Os brinquedos! Os brinquedos! Estuprificado! 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 A espada de Gryffindor. Estuprificado! 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 Enfantado! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Desculpa, cara. Desculpa, cara. Desculpa, cara. Desculpa, cara. Oh, brinko. Ah! O que você está indo? O que você está indo? leve-me até! La,iva! La,iva! mike para o final da minha unreasonable A gente pode invitar e ignorar os caras e vazar. Eu acho que a Hermione está louca comigo, não é? Eu queria voltar no momento em que eu saí. Estúpido! Até que eu usei o Dumbledore para lutar. Estúpido! 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 Especretas e rodoçam. Estúpido! 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 Ufa! Solta! Solta! Eu sou o Sponson! Sponson! Eu sou o Sponson! Copen CAT! Os Стena unsure de knows! Sponson! A place can play me! A place cane! Vão, vem! Vão, vem! Super Pai! Vão, vem! Super Pai! Vão, vem! Vão, vem! Vão, vem! Vão, vem! Impegmíveis, vamos! Vão, vem! Vão, vem! Não, 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 não! A gente vai ter que botar uma por essa caverna aqui. Ai! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não tem mais.